Quando você trabalha com a psicologia clínica, geralmente você vai ter muitos concorrentes. Eu vou usar aqui a palavra concorrentes, tá? Para a gente poder entender que existem muitos colegas psicólogos atuando na clínica em várias cidades do nosso país. Só que a maioria desses psicólogos, então, eles estão atendendo todos os tipos de questões que chegam na clínica. Então, eu chamo esses psicólogos de psicólogos clínico geral. Quando você vai no médico, existe o clínico geral e existem os especialistas, né? Ginecologista, oftalmo, endócrino, cárdio. E, geralmente, eu acabo indo no clínico geral quando eu não sei para onde eu vou, né? Tipo, olha, eu vim aqui porque eu estou com essa queixa, eu não sei para onde eu vou agora, né? Com que médico eu devo ir, por exemplo? Alguma coisa assim, percebe? Dentro da psicologia, a gente faz a clínica geral o tempo todo. Ou seja, os nossos clientes não conseguem ver o nosso diferencial. E aí, quando o nosso cliente não consegue ver diferencial no psicólogo, ele cria aquela ideia que psicólogo atende tudo. Ah, eu chego com uma queixa X, qualquer psicólogo vai poder me atender. E aí, vira leilão de valor. Aquele que cobrar menos é o que eu vou. Já que o psicólogo é tudo igual, já que todos eles sabem atender de tudo, né? Porque psicólogos são poderosíssimos e sabem atender todos os tipos de demanda. Então, eu vou em qualquer um, mas eu vou escolher o mais barato. E aí, a gente fica sujeito a ter que diminuir o valor da nossa consulta. Senão, a gente perde o cliente. Porque se a minha colega de sala, a outra psicóloga da esquina, sei lá onde, né? Cobrar mais barato que eu, provavelmente ele vai com ela. Por quê, gente? Porque nós não oferecemos diferencial nenhum para o nosso cliente. E isso não é legal, isso é um problema. Não, esse é o status quo da psicologia clínica. A gente atende tudo que chega. Só que não é bem assim que funcionam as coisas. Se você quer se tornar referência, você não pode fazer o mesmo que está todo mundo fazendo. Porque senão, você não se torna referência. Não tem como. A não ser que você pintasse seu cabelo de vermelho. E aí vão falar, aquela psicóloga de cabelo vermelho, né? A diferença dela é que ela tem cabelo vermelho. Sabe? Não tem. Então, a gente precisa encontrar um diferencial dentro da nossa atuação profissional para que a gente possa encontrar o destaque, se tornar referência. Não tem como, gente. Não bate. Eu não consigo me tornar referência se eu fizer mais do mesmo. E aí